Dona Etila tem dois filhos na escola, logo são duas listas de material escolar. Mais de mil, para duas crianças, então está um pouco pesado. O que a gente conseguir de desconto já é válido. Isso porque ela pesquisou, caso não tivesse feito um levantamento, poderia gastar muito mais. A pesquisa do Procon encontrou enormes diferenças de preço nos itens mais procurados. O preço do lápis preto número 2 variou de 20 centavos a 70 centavos, diferença de 250%. Já o apontador de plástico simples teve preços entre 20 centavos a 1 real, diferença de 400%. A unidade do papel ao maço teve menor preço de 11 centavos e o maior de 87 centavos, diferença de 690%. Por isso que é interessante procurar os lugares mais confiáveis, né? Ela é pequena no tamanho, mas apresentou uma grande diferença. A cola bastão de 10 gramas foi encontrada num local por 76 centavos e em outro por 6 reais e 50 centavos. Incríveis 755% de diferença. O levantamento do Procon foi realizado em oito lojas de Campo Grande. Dos 140 itens pesquisados, 129 tiveram variação de preço. O mercado está bem competitivo, então a gente entende que é o caminho inverso. Sabemos e temos certeza que não há cartel, os estabelecimentos estão competindo entre si. É um número muito alto, mais de 90% de variação de preço entre os produtos. Isso nos dá uma certa satisfação, uma certa alegria, porque o consumidor está observando qual o melhor preço. E, em contrapartida, nós temos uma diferença bem alta entre um estabelecimento e outro, que nos reforça a atenção de que pesquisar é importante. A pesquisa completa está disponível no site do Procon. Ela mostra, inclusive, as lojas que apresentam o melhor benefício. Se tem acesso à internet, melhor ainda que se acabar não gastando gasolina. Esta loja, por exemplo, aparece na pesquisa com mais de 40 itens com menores preços. A indicação do Procon nos ajuda muito, porque a gente não trabalha muito ligado nisso, então a gente não tem aquele tumulto. A gente atende bem o pai que vem na loja com a indicação do Procon devido a gente ter o preço. A dona Etila ficou sabendo da pesquisa e não pensou duas vezes. Eu imprimi a pesquisa do Procon. Estou até com ela em mãos. E aí dei uma olhada e vou começar por essa parte. Vou dando uma olhada, cada item que aqui estiver mais barato, eu vou no local que eles informaram.